A plataforma de mensagens instantâneas WhatsApp suspendeu administradores de grupos criados pela comunicação do ex-presidente Lula e também deixou inativas ao menos quatro páginas relacionadas a uma iniciativa sobre o petista na plataforma ao longo desta semana A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 11 de março, pelo jornal Folha de São Paulo De acordo com a publicação, a comunicação do petista lançou no começo desta semana um portal chamado Lulaverso cujo objetivo seria impulsionar a figura do ex-presidente nas redes sociais A iniciativa é estendida para plataformas de redes sociais como WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter e TikTok No WhatsApp, ao menos quatro dos grupos desta iniciativa ficaram inativos nesta semana A assessoria de Lula alegou que as suspensões dos administradores seriam uma forma de reação da plataforma de maneira automática e preventiva a movimentação intensa nos grupos Sobre os grupos, a equipe de imprensa do petista não esclareceu a razão para o banimento Mas alegou que o WhatsApp estranhou a grande movimentação que o lançamento dos grupos teria gerado A plataforma, porém, afirmou que não comenta casos específicos A segurança é venci 15 minutos Parabéns de